A solidão que dormiu comigo Não conseguiu meu corpo aquecer De madrugada gritei seu nome Chorando sem perceber Mas a saudade mentiu pra mim Ela não trouxe você Tá faltando a flor, tá sobrando espinho Machucando meu coração Morrendo de amor Tô aqui sozinho Nas garras da solidão Tá doendo Que sufoco Meu amor Tá com raiva de mim Tô sofrendo Feito louco Vida minha não faz assim Alô, Ilha do Vitor Que saudade Agora bateu a saudade de casa, né? Terra da gente, hein? Eu toco de jeito não Tá faltando a flor, tá sobrando espinho Machucando meu coração Morrendo de amor Morrendo de amor Tô aqui sozinho Nas garras da solidão Nas garras da solidão Tá doendo Que sufoco Que sufoco Meu amor Tá com raiva de mim Tô sofrendo Feito louco Feito louco Feito louco Vida minha não faz assim Tá doendo Meu amor Tá com raiva de mim Tô sofrendo Feito louco Feito louco Vida minha não faz assim Cê tá louco? Que moda boa é essa? Demais, hein? Essa aqui merece até... Nem só palmas O Tocantins inteiro Chama! Pode aplaudir daí de casa E tomar uma